Há aquela curiosidade nos nossos ouvintes, naqueles que estão nos acompanhando também, né? Sobre como é formatada a estrutura de uma rádio-novela. A Artemisa, ela não é apenas dramaturga, ela é dramaturga, produtora, diretora, editora, atriz, enfim, ela cuida de todo o processo do começo ao fim, e é bem brava, viu? Aqui ela tá sendo bastante simpática conosco, mas na hora é assim. Não é pra fazer caco, ou seja, não é pra acrescentar nenhuma palavra. Tem que seguir o texto Ipsos Líteres à Isca. Mas eu tô brincando, ela é uma diretora incrível mesmo, né? E a curiosidade é pra saber como é que é formatado o núcleo. Aqui sempre foi muito democrática a participação da equipe da Rádio Nacional da Amazônia nas rádio-novelas, né, Arde? É, eu escrevo novela sem pensar nas pessoas que eu tenho. Eu escrevo novela. Depois que ela está pronta, aí eu vou procurar entre os radioatores aqueles que se encaixam nos personagens, né? Porque se eu pensar no meu radioator, eu vou escrever com a característica dele. Não é isso que eu quero. Eu quero que o radioator, ele entre no personagem, se transforme naquilo que eu escrevi. Porque aí ele tem possibilidades de fazer coisas diferentes, né? De repente ele é uma pessoa boa, de repente ele é uma pessoa má. Ele tem que ter essa condição de fazer vários tipos de papel e se dar bem em todos eles, né? Então eu, depois que a novela está pronta, aí eu vou procurar um radioator que eu acho que vai fazer bem e quero que ele se adapte ao personagem. Por isso que eu falo assim, não, quero o Caco. Porque senão você transforma o personagem, né? E eu quero que ele seja o personagem do jeito que eu escrevi, né? Com certeza. Agora, alguns radioatores estão aqui contigo desde o comecinho, como é o caso da Luiz Inês, Sula Sevilhes, quem mais? Desde o início tem a Joana Dark, tem o José Nery, Carlos Moreira, né? Que estavam com a gente desde o início, a Luiz Inês, né? E novos, você, né, Murilo? Tem também a Patrícia Fontoura, que é nova, né? Nós estamos usando também a Juliana Maia e tantos outros. Shirley de Barbosa, a Sula Sevilhes é antiga, né? E tanta gente que está querendo aprender, e eu convido, eu faço questão de ir renovando a equipe, porque é sempre bom, a gente tem vozes novas, né, diferentes, e pessoas que façam papéis de jovens, por exemplo. Porque a gente vai ficando velha, a voz vai ficando velha também. Então, tem que ter os radioatores mais jovens também, para fazer essas vozes mais jovens também, né? Houve um papel que eu me lembro que você escreveu para uma pessoa específica, que era a nossa gerente da Rádio Nacional da Amazônia, que era argentina. Então, ela falava o português com aquele sotaque espanhol, né? A Sofia Ramói, eu lembro que ela fez um papel de uma pessoa da fronteira mesmo, né? Da Amazônia, que tinha aquele sotaque. Exatamente. Foi na Sonhos Contra o Destino, né? E justamente porque a novela se passava na Amazônia, por causa do escalpelamento, e eu botei a novela, situei na fronteira, né? Então, eu fiz esse personagem. Ela fez outros personagens também, que nós falamos de Portugal, e ela fez o papel de uma, da esposa do João, João VI, né? E agora me esqueci o nome do personagem, e ela era espanhola. E tinha tudo a ver, porque a Sofia era, é argentina, né? Tinha o sotaque, né? Então, e a gente vai procurando encaixar as pessoas naquilo que a gente acha que fica bem, né? De vez em quando tem que já pensar ali, olha, esse personagem aqui vai ter que ser... É, é, aí tem, não tem jeito. Tem hora que, se eu preciso de um que tenha o sotaque, se bem que o povo aqui sabe fazer sotaque. Eu sou Lacevilles mesmo, fez o papel de alemã e fez muito bem, o sotaque, né? E o Carlos Moreira fazendo de português e fez sotaque muito bem. E uma coisa que eu estou ensinando para o pessoal é fazer sotaque também, porque é muito importante. Português, será que eu consigo fazendo assim, um papel? Treinando, que sabe, você chega lá um dia.